E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje somos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta, onde testaremos, dessa vez, a hack Pokémon Under the Version. Ou seja, algo como debaixo de, debaixo do, debaixo da. Mas debaixo do quê, Nubia Gamer? É algo que descobriremos, teoricamente, durante o gameplay. É parte da ideia do jogo, que é meio engraçadinho, em certas partes. O que ele tem de interessante? Uma história completamente nova e está completo. Porque é mais um dos jogos da, entre aspas, série que eu tenho trazido recentemente, de jogos que são mini hacks, que foram completadas recentemente, porque foram todas participantes de um torneio, de uma espécie de concurso de melhor hack, promovido pelo tal de Team Aqua, que foi o Team Aqua Room Hack Competition. É o nome do evento em específico, que é bem, né? Autoexplicativo. Mas não sei realmente quem é esse time aí direito, talvez seja algum grupo do Poké Community ou algo assim. Só sei que saíram várias hacks completinhas para disputar esse torneio. Estamos jogando boa parte delas, quase que uma atrás da outra. E hoje o dia desta daqui. Eu dei uma regada nas frutas e tomei conta... Você ainda está assistindo as notícias? Eu sei que você quer ver o anúncio do Presidente Max, o grande anúncio, mas não vai começar durante um tempo. Não se esqueça de que você vai surfar ao sul, para a casa do Sean, na vila de Maris. Ok. E pegar as minhas chaves. Quais chaves? Obrigada. Querida, você é minha mãe. Qual parentesco? Penny. Ó, eu quase esqueci. Eu vi aquele cara esquisito dando uma geral por aí. Não é como se nós tivéssemos colocado... Não atravesse... Nos sinais, né? De não atravesse ou algo assim. De toda forma, dê um oi ao Sean para mim. E não feche meu game de subnáutica. Eu estou te assustando algo. Como assim, rapaz? Eu não vou fechar teu game. Eu não estou nem jogando. Eu estou vendo as notícias. Meu subnáuticazinho maroto. Que legal. Na verdade, eu não sei bem como é que funciona o subnáutico. Eu já vi uma vez, mas... É como se eu tivesse jogado propriamente. Tenho vontade agora de fechar o game dela, só porque ela disse para não fazê-lo. Não. Ela deixou o subnáutico aberto. Infelizmente, o jogo não me deixa ser escroto e fechar. Não tenho nada para fazer agora no meu PC. Nem pegar um itenzinho e esta outra televisão. Eu não preciso ligar. Ela está lavando uns pratinhos aqui. Bem legal. Nada para acrescentar, né? O que você acha? O que você quer comer para o jantar? Algo, talvez, saudável? Não. Deixa eu me dar uma olhada aqui. Enquanto ela dar uma olhada ali, eu vou sair da nossa casa. Simpaticíssima residência. Está certo. A dos tumblemas. Tumblemas, é? O jogo tem vários trocadilhos. Troca bem, bem trocadilhos. Referências, talvez, seja a melhor forma de descrever. Talvez não captemos, porque eu sou bem devagar. E também porque nem todas são muito peculiares à nossa cultura. Temos aqui o Phantom. Quer dizer, eu estou supondo, né? São suposições. A foto do B não gosta deste cara esquisito. Talvez, ela provavelmente... O que é deterrente, hein? Ela é boa em perceber a estranheza das pessoas, talvez seja isso. Ainda que ela seja muito covarde, puxa, para chegar a mais pérola. Interessante. E esse aqui é o sujeito estranho? Ih, vou ter que passar por ele, obrigatoriamente? Pelo cara creepy, pelo cara esquisito. Será que é um taradão, gente? Acho que não, né? Às vezes é... Outro tipo de esquisitice. Ei, olha aqui. Eu sei que você disse que não estava interessada. Que eu precisava ficar longe da sua ilha. Então, estou aqui. Eu não estou bem na ilha, tecnicamente. Eu estou na água. Ih, rapaz. E eu capturei esse Pokémon especial, que nem você pode rejeitar. É o poder do meu... Meu Deus. É sim. É sim, um clássico. Esquisito. Meio taradão, sim. Que tristeza. Ih, rapaz. Eu já veio com o Louvi e disse que entendi agora. A história do amor. Só que eu achei péssimo o fato de eu não ter, né? Como calvo usar um dano substancial. Para ligar, tour é físico. Deixa eu ver aqui. Dá uma analisada. É meio podre, né? Esse ataque físico aqui. Talvez um pouco. Não, mas é melhor. É o melhor que eu tenho, na verdade. É. Comparado com o meu especial ataque, até que é muito bom. Aliás, comparado com tudo, né? É. Na verdade. Queria mais, mas na verdade não era podre, não. Vamos bater então aqui de Aquateio, que esse sim é físico. A sua batalha é muito demorada e sem futuro? Vai. Até que não vai ser tão demorada assim. Beleza. Vamos rejeitar então o Luvidisc, que é um Pokémon que eu já rejeitaria normalmente mesmo. Mas na circunstância, multiplica por 10. Vamos lá. Derrotamos. Sai daqui, cara estranho da... Me deu 2.800. Algo a acrescentar. Tá bom, tá bom. Eu vou embora. Mas eu não entendo porque você não gosta de Luvidisc. Garotas, adoro coisas assim. Sou diferente da maioria, querido. E essa sua concepção da mulherada tá muito reduzida, tá muito preconceituosa. Na verdade eu tenho que descer, né? Que eu tô fazendo subir aqui. Não sei, tô curioso. Tô curioso agora pra ver o que tem em cima. Pra eu ter que ir pra baixo primeiro. Essa aqui eu não vou finalizar, que eu não sei quanto tempo ela tem de duração. Se fosse meia horinha assim garantido, talvez eu tentasse. Mas eu acho que é mais longa. Então zera essa aqui eu não vou. Vai ser um videozinho mais curto. Como na maioria dos meus Nubi experimentas extra, essa aqui vai ficar para quem quiser dar uma zeradinha. Por isso só lembrando que é uma hack curta, né? Então se você quiser zerá-la, não vai ter muito trabalho. Não vai ser uma experiência duradoura. A menos que tenha algum tipo de coisa que você não consiga passar rapidinho. Algum puzzle. Não vai ter nada sobre, mas é possível que tenha. Olha só a dança do amor ali acontecendo. Esse cara esquisito. Derrubei meu microfone no processo agora. Temos aqui pessoas que estão num bom relacionamento. Olha onde tem um horse muito bonitinho. Spread diferente também, né? Curti. E aí, gente? Ah, meu Deus. Fazendo que esse cara não entende. Os pokémons aquáticos são superiores aos pokémons de fogo. Eles têm apenas duas fraquezas. E os de fogo têm três. E também os movimentos de gelo. Tem movimentos de gelo, na verdade. Para os tipos de planta. Não é como se você tivesse que enfrentar elétricos e de planta. Ou o movimento de água. E água até vence o fogo. Eu ainda não mencionei o poderoso... As poderosas habilidades dos pokémons aquáticos. Que apenas eles têm. Feito hidratação e water bubble. E uma variedade ampla de pokémons aquáticos disponíveis para qualquer necessidade. Como é que qualquer pessoa pode achar que fogo é melhor? Vamos lá batalhar. Eu vou provar para ele. Provado para mim, eu também uso pokémons de água, cara. O que é que essa pessoa vai me provar? Ai, meu Deus. Olha pokémons recentes. Da nuna geração. Foi bom, né? E foi ruim ao mesmo tempo. É... Foi bem péssimo, na verdade. Vai perder aqui bem legal, né? O que acontece de perder? A gente vai descobrir agora. Perfeito. Double hit. Errado. Boa. Talvez se continuar assim a gente consiga... Até uma vitória miraculosa aqui. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Continua assim, continua assim. Porque agora você morre. Perfeito. Uma vitória veio, né? É bom que a gente vai ganhar alguma coisa. Que pelo menos vai ser experiência aqui. Greninja. Estou ficando sem o nosso aqua table também, né? Ai, papai. Até que não foi tão ruim. Todo mundo bate meio fraco aqui comparativamente comigo, pelo jeito. Ai. Talvez eu tenha me exagerado. Acho que não posso usar itens nesse jogo. Então, estou condenado um pouco a ter o que eu já tenho, né? Ou seja, que é a minha vida e que é a minha força de vontade. Vamos lá. Acabou. O que esse Brine faz, hein, gente? Vamos ver o que esse Brine faz, que eu não sei o que é isso. Dá o dano dobrado a inimigos com metade do HP. Isso poderia ter sido útil, mas cedo. Vamos lá, descer. Calma que vai dar certo. É só eu tirar quase toda a vida aqui do Seeking e depois usar. Já tirei o suficiente. Agora a gente finaliza com o Brine. Muito bom, né? Que bonito, que alegria, que beleza. Bom, não sei. A sua ideia era demonstrar que os pokémons aquáticos eram melhores? De certa forma foi demonstrado isso porque eu tenho pokémon aquático também. Pois é, foi isso que ele disse, inclusive. Ainda bem que ele notou. Era um tudo quanto óbvio, né? Porque é o pokémon que eu recebi como pokémon inicial. Seria estranho se ele não reconhecesse. Mas está aí, de fato. Seu ponto foi provado. Não sei dizer se esse ponto foi provado. Um pouco confuso. Vamos falar aqui com a minha irmã, minha mãe, essa pessoa. Dá para dar um help aqui? Ou nem para isso? Nem para isso, né? Deixa o tempo. Eu achei que estava entrando no meu quarto. Estava saindo da casa. Boa, Nubi Gamer. Inteligente. Tentar vir aqui no meu quartinho, tirar um cochiloso. Mas aqui a história provavelmente vai esperar até dar um cochilinho. Pois é, né? Você se sente bem restaurado antes mesmo de entrar na cama. Talvez a história não precise continuar. Ou melhor, dar uma pausa. Apesar de tudo. Pois é, o jogo quebrando um pouquinho a quarta parede, né? Como eu falei para vocês, tem umas piadolinhas. Como, por exemplo, reconhecer que o jogo espera que a gente faça o que a gente tem que fazer para dar continuidade. Sempre bom, né? Seria bom que a vida fosse, né? Como Pokémon, de certa maneira. Seria agradável ter os grandes efeitos esperando você tirar um cochilinho, dar um descansado legal. Tomar um suco de laranja bem geladinho. Deu vontade de tomar um suquinho de laranja agora, inclusive. Vamos ver o que o cara tem para dizer, né? Sobre golpes de fogo serem melhores. Eu não entendo. Pokémons de fogo são superiores aos pokémons aquáticos. Pokémons de fogo são melhores. São melhores mesmo. Ofensivamente, defensivamente. É super efetivo contra quatro tipos comparado com algo que é apenas três. Existe a seis tipos comparado com algo que é quatro. E todos... Está realmente indo no geral. São bons argumentos. Apesar de eu achar que aquático, de fato, é melhor nesse embate, né? Em específico. Isso é ótimo a gente falar sobre os status de Burned, o melhor counter. para ataques físicos. Um counter que é poderoso contra golpes físicos, né? Fazer que é imune com ataques de fogo. Quer dizer, ataques de fogo são imunes a ele e tal. Não ficou bem explicado isso, mas vamos continuar. Claramente, fogo é o tipo superior. E eu vou provar isso para vocês. A maneira, teoricamente, é para ser fácil, né? Já que eu estou com o pokémon aquático, a primeira, inclusive, é que tende a ser tranquila. Esperamos não ter nenhuma surpresa aqui. Beleza. Agora que eu vou humilhá-lo com os golpes aquáticos, será que isso vai ser a prova concreta para ele que os aquáticos são superiores? Ou ele vai continuar argumentando? Eu também gosto mais de pokémon de fogo, cara. Mas confesso a você que prefiro os aquáticos, quando quero uma estabilidade melhor. Vamos ver o que ele tem a dizer depois dessa derrota humilhante. Está dizendo que eu fui roubado, fui apelativo, porque eu tomei vantagem do fato de ele ser quatro vezes enfraquecido contra os golpes aquáticos. Eu acho que você está bem orgulhoso disso. Na verdade, não, cara. Eu já imaginava essa vitória. Não tem muito orgulho envolvido. É uma questão mais de competitividade. Tá certo, o Maxinho está do nosso lado. Ele vai fazer você se arrepender disso. Calma, cara. Não é para tanto também, né? Não quero ficar me tornar o inimigo do presidente. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos falar com o rapaz da internet. Rapaz do TI aqui. Chega aqui, meu garoto. Como é que é? Não, não, não. Por que você está falando comigo? Agora eu tenho que lutar contra você. Tá. Ele vai falar tudo juntinho. Talvez porque ele seja aqueles nerds mais... Sem jeito, né? Cara, esse moveset aqui, tem como dar um improvement nele, não? Uma melhoria? Tem como capturar algum pokémon? Bom, está servindo, né? O Aquateio, como ele é físico, ele dá um bom dano aqui. Ele está basicamente matando todo mundo sem tomar dano na volta. Então, está funcionando bem demais. Ih, que isso? Aí, eu acho que a gente vai pular, né? É... O quê? T? Ok. Não, it's. It's no big game. It's. Eu já estava lendo outra coisa. Eu estava começando a ler com T. But it... Não. Mas ok. Enfim, não vou ler tudo. Deixa para lá. Quem quiser, que tiver paciência, fique à vontade. Vamos descer mais um pouquinho no oceano, que eu quero encontrar, pelo menos, o Shen hoje. Acho que não eu perdi demais, né? Encontrar o nosso amigo Shen. Água profunda, né? Então, é mais perigosa, ok? Você tem que ficar mais com cuidado aqui. Está ensinando aqui o irmão dela, o parentesco, não sei, lembra da... A mãe, na verdade. A filha. O filho. Os pokémons salvários são os mesmos. Legal. Jogo disso, para prestar atenção também nos diálogos que não são dos treinadores, porque pode ter informações importantes. Não identifiquei muito bem qual seria a importância dessa informação aqui, em específico, mas... Para guardar na memória. Chegamos aqui na cidade, aqui que deve estar... Será que já é um desses aqui? Um carequinha desses? Esse aqui é o Walter, na verdade. Eu não vou sair daqui, você não pode me tirar. O que é que está acontecendo? Qual é a Seleuma? Walter, nós voltamos e foi tudo justo. Nós estamos... Vamos comprar, na verdade, uma cópia de Houted Island 2, o que seria a Ilha Assombrada 2. Se vamos jogar hoje, bloquear a porta, não vai mudar isso. Por que ele não quer isso, gente? Qual é o seu problema, Walter? O Walter saia da frente do caminho. Eu acho que essa é uma forma inusitada do jogo impedir que eu compre itens, né? Forma criativa, né? Porque não é apenas inusitada que o jogo não precisava nem ter colocado o negócio de comércio aqui, na verdade. Olha a casa do Bill. Não é o que a gente tem que ver. Como é que você está, Bill? Você diz que é legal ter um vizinho como o Sean. Ele tem uma TV boa. Então, sempre tem alguma coisa acontecendo. Nós sabemos. É um pouco conveniente que ele tem que dormir toda noite. Pois é, né, cara? Que absurdo é esse? Pessoas que têm que dormir? Ridículo demais. Aproveitava e tirava um cochilo aqui. Mas, realmente, Pokémon, veja que ele dorme? Ridículo. Olha, é, ó. De enfermeira. Será que tem um textinho lá engraçadinho para a gente também? Não? O de sempre, né? De novo, né? De novo, o de sempre também que o perfeito não pode se alterar. Bem, para fazer uma piadola não vale a pena. Criador tem razão. Está tudo certo. Temos aqui um ginásio. Esse ginásio é verdadeiro. Para passar, você tem que demonstrar sua habilidade como treinador de água e a arte do Feng Shui. Ih, essa vai ser mais complicada. Primeiro, você tem que dar... Mostrar o equilíbrio dessa sala. Na verdade, você tem que equilibrar essa sala, né? E encontrar... Não, você não tem o Strength ainda. Como você pode mover, né? Os objetos, a mobília com as habilidades sem esse Strength. Está certo. Eu tenho que usar o Strength aqui, talvez, para colocar essa arvorezinha neste canto, pelo menos. Será que é só isso? Será que é só deixar as coisas mais... bem divididas? Não sei. Eu também não tenho o Strength, como ela mesma falou, né? Não vou conseguir a descobrir. Vamos, então, para a casa do Shunk e é isso que interessa. Com licença, querida. Você vê que ela pode dizer algo importante para mim, talvez? Onde está aquele garoto? Não sei a que você se refere. Talvez seja esse garoto aqui. É muito interessante como cada casa dessa ilha tem um diferente nível. Até alguém decidir construir um ginásio. Pois é, né, cara? Pois é, mesmo nível do Santo Pokémon. Bom, foi um conveniente, na verdade, né? A proximidade. E eu curti essa parte. Você vê que eu não estou entrando no ginásio ainda, que é um ginásio do Feng Shui. Achei interessante. Acho que é essa criança que eu estou buscando. Essa criança aqui, escondidinha. É triste. Mas é triste. É triste ou esquisito? Vamos ver se está em uma situação de depressão ou em uma situação apenas... É difícil, na verdade. É difícil brincar de esconde-esconde sozinho. Pois é, né? Então, ele está de boa com ele próprio. Ih, rapaz. Aqui é a casa do chão, isso é onde eu devia pegar as chaves da pene. Ah, tá. O jogo está me perguntando se eu explorei o bastante. Ih, rapaz. Parece que vem algo de porta na teagão se eu quero explorar mais. Acho que não. Até porque a gente vai terminar o vídeo daqui a pouco. Ó, perfeito o timing. O anúncio está prestes a começar. O presidente Max parece bastante sério. Vem aqui rapidinho. Meus queridos cidadãos, nós vivemos numa região com muita água. Ih, rapaz. De fato. Inegável. esta água nos divide, nos mantém afastados. Nossas grandes cidades são separadas por esta água. Mas, ainda assim, outro tentacu selvagem aparece a cada... a cada... a cada ambiente, né? A cada localidade. está dizendo que tem uma longa fila para enfrentar o Norman. Para conseguir o direito de usar o surf. Interessante. Para vários... Não sei, o que ele quer dizer com essas coisas todas aí? Esses adjetivos não são muito claros para mim. Mas, coisas que apenas desperdiçam o nosso tempo. nós vivemos numa região com água em excesso. E isso está afetando o equilíbrio que é necessário para as pessoas conseguirem progredir. Tipos aquáticos estão todos os lugares como uma peste para todos os treinadores. E eles não lutam de forma justa. Será que vão obrigar os tipos aquáticos a sumirem, gente? Steven Stone, o campeão, merecido de Rowan foi derrotado por um mero artista. Como? Porque esse artista usava apenas pokémons aquáticos. Que tipo de uso da palavra artista é esse? Literal mesmo? Ao invés de colocar Surf, Waterfall e Dive no pokémon low level como mal necessário, esse assim chamado campeão escolheu estacar o seu time da forma mais desbalanceada possível, mais desonesta. Só usando os golpezinhos apelativos aquáticos, as TMs, HMs da vida. Se nós vivemos numa região com água demais. Estamos numa época certa que façamos algo sobre isso. E é por isso que efetivamente e de imediato agora água está fora da lei. Ih, rapaz, agora somos rebeldes porque nós somos treinadores de pokémons aquáticos, no caso um só, né? É isto. Água agora é ilegal em todas as suas formas. Aí complica um pouco, né? Em todas as formas, não mais chuva, não mais a chuva vai atrapalhar a sua saída, né? Os seus games e aventuras, ou melhor, seus jogos e aventuras do lado de fora. Sem mais oceanos onde você que prejudicam, na verdade, a visitação dos seus amigos e as atrações turísticas. Não mais assistir o seu amado Camerupte morrer para o Bubble Bean de novo. Meus queridos cidadãos, nós não seremos mais uma 7.8 de 10 regiões. Ih, o que isso significa? Isso parece uma referência muito específica. Vamos lá, essa aqui eu não peguei, gente. O que aconteceu? Realmente, o Max colocou fora da lei o tipo vocês viram que não aparece mais o Ottero? Porque agora está tão fora da lei que não sequer pode se expressar o nome. Espere, o quê? Eu não consigo nem dizer. Chelsea... Ah! Então, Chelsea não pode ser mais dito porque o se, né? Do final quer dizer oceano. Meu Deus do céu. O quê? O que aconteceu? Então, o nome do jogo é Underdacy feito... É com a música de qual filme, né? Da Disney? A Pequena Sereia. Pequena Sereia. É por isso que o nome é Underdacy, só que é Underdê porque como a água ficou fora da lei ninguém mais pode pronunciar o nome. Sumiu até do título do jogo. Eu estou rindo de uma forma incômoda, mas foi engraçadinho mesmo. Foi bem pensado. O que aconteceu com o seu... Com o seu nome, com o meu nome na verdade? Quer dizer que eu sou apenas o N agora? É porque ele é o Xan. Aí virou só o N porque o C também saiu, né? O C-E-A. O C, não é o nome do game? O S-E-A que forma oceano em inglês. Que desastre! Ah, eu quase esquecia. Você está aqui para as chaves reservas da PN, certo? Pelo menos eu recebi o que eu vim buscar, né? Tá certo. Eu acabei de encomendar umas toalhas com os monogramas bastante caras. Agora não vai fazer sentido. Agora o S nelas não vai fazer mais sentido. É verdade. Então as toalhas estão inúteis agora. De fato, é isso que a gente tem que se preocupar, né? De tudo que é mais importante. As suas toalhas é o que há de primordial. Olha o detalhezinho, gente. Olha o detalhezinho. Detalhe de que o meu nome foi alterado, né? Para a tchau e de que o tipo não aparece mais porque agora é fora da lei. Reboca foi alegado e ele não sumiu junto, né? Eu sou importante. Como funcionam meus golpes aqui? Torrente. Habilidade. Torrente. Faz downloads da internet? É o que eu me pergunto, realmente. Acho que é Torrente, né? Só que escrito engraçadinho. Agora não aparece mais os ícone mas aparecem uns golpes aí. Então ainda posso usar, né? Só que agora eu vou usar na criminalidade, na ilegalidade. Interessante. Isso me deu todo mundo aqui também. E ficou um bug para trás, né? Não interesse. Oh, Master Ball. Quanto? R$800, quanto? Quer dizer que essencialmente eu posso pegar qualquer Pokémon que eu quiser quando eu quiser, né? Talvez não seja tão tranquilo assim porque R$800 não valora, né? Claro que é irrisório perto do que originalmente custa uma Master Ball que nem é vendida, mas temos que controlar nossas finanças de qualquer maneira. E realmente a água acabou então eu não posso mais voltar de qualquer maneira. Quer dizer, posso andando, né? Interessante demais. Instigante a temática desse jogo, viu? Até deu vontade de jogar mais para eu ser sincero. Eu vou terminar por aqui mesmo porque eu acho que vai demorar muito para concluir essa gameplay, né? Dessa hack aqui. Mas curtir essa temática bem humorada. É bom que eu joguei até essa parte porque é a parte que de fato tem a grande alteração que faz todo o jogo fazer sentido. Desde o título até a proposta toda do gameplay daqui para frente, né? Porque temos que resgatar basicamente a água, né? fazer com que o presidente mude de ideia ou talvez tomarmos por nós mesmos a administração deste continente algo nessa linha e retomar os pokémons aquáticos ao que ele era direito, né? Que é de fato ser um tipo um pouco apelativo como a gente sabe muito bem, né? Sobretudo naquele contexto contra pokémons de fogo e nesse que o cara está se lamentando tanto. Mas é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia e mais um vídeo. Curte. Surpreendentemente interessante esse final, né? Para quem quiser continuar acho que foi um bom gancho inclusive para quem quer naquele jogo chegou até aqui talvez tenha ficado interessado agora pensando será que essa mini hack vale a pena? Não sei. Aí viu esse final talvez. Ah, pode ser uma boa. Então, confiram lá. Pokémon Under-D que era para ser Under-DC mas o oceano está agora proibido legalmente de ser sequer pronunciado. Na verdade de existir, né? porque ele sumiu de fato. É bom ter esse poder imagina se todos os presidentes tivessem o poder de fato de alterar a realidade até na questão material dessa forma a gente não estaria mais aqui essencialmente era isso. Mas é isso. Um grande abraço a todos obrigado pela companhia em mais um vídeo e fui! Tchau! Tchau.